O vídeo de hoje é sobre fobias malucas e eu acho que a melhor introdução pra esse assunto é te falar como foi que eu descobri uma das minhas fobias malucas. Uma fobia que por muito tempo eu não sabia que tinha nome e eu não sabia que outras pessoas também tinham. E o curioso é que te contar isso, eu tenho certeza que vai ter pessoas nos comentários que vão falar coisas como, eu não sabia que outras pessoas também tinham isso, eu não sabia nem que isso existia fora de mim mesmo, não sabia que tinha um nome pra isso. Mas pra contar essa história eu tenho que voltar no tempo pra 1999 e quase sempre que eu menciono 1999 aqui no meu canal ou quando eu tô conversando em redes sociais eu vou provavelmente falar de uma das duas histórias. Assistir Matrix no cinema, porque aquele filme foi uma mudança de paradigma intelectual pra mim, ele me fez pensar coisas que eu nunca tinha pensado antes, sobre a sociedade, sobre religião, sobre as coisas que todos me dizem que é verdade, mas que na verdade não é verdade. Matrix abriu aquilo. Eu nunca tinha parado pra pensar antes de Matrix que tudo que eu vejo ao meu redor, as estruturas que eu vejo ao meu redor, os caras podem estar errados, eles podem não saber a realidade, eles podem estar me ensinando algo em verdade. A gente tem que, é uma responsabilidade pessoal nossa de tentar ir um pouco mais a fundo, se educar, estudar, ver a realidade. Antes de Matrix, eu não entendi isso, eu era uma criança praticamente e aquele filme mudou isso em mim. Então isso foi uma coisa muito importante que aconteceu em 99, mas a outra coisa que aconteceu em 99 foi quando a minha família, que era sempre classe média bem normalzona, meu pai juntou uma boa grana e se endividou por muitos anos pra que a gente pudesse ir nos Estados Unidos, era um sonho que ele tinha de realizar com a gente. E a gente foi, e foi uma viagem, não foi muito glamourosa, a gente alugou um carro minúsculo, um Chevy Cavalier. Olha o tamanho desse carro, mano. Imagina uma família de 5 pessoas com 2 adolescentes, rodando nos Estados Unidos inteiros, indo de casa de amigo pra casa de amigo, porque a gente não tinha dinheiro pra ficar em hotel. Era a única maneira dessa viagem funcionar. Foi uma viagem muito... E meu pai comprando algumas coisinhas que ele planejava vender no Brasil pra ver se recuperavam grana, foi uma viagem bem... Mas foi bacana, porque eu tive a oportunidade de ir no Museu de História Natural em Nova Iorque, Esses rolês culturais, eles tendem a ser mais baratos, e aí era excelente, porque a nossa família, tipo, eu era bem nerd, meu pai bastante nerd também, o meu irmão nem tanto, minha mãe e minha irmã também nem tanto, mas pra mim, meu pai era poda estar lá, né? E a gente foi nesse Museu de História Natural. E tem uma... Não sei como descrever. Tem uma parte lá no museu, que fala sobre vida marinha, que tem essa parada aí. Tá vendo isso aí? Isso aí é um diorama, que eles chamam, de uma baleia gigante sendo atacada por uma lula gigante. E ele tá contrastado com um fundo escuro, que é pra meio que simular o fundo do oceano e tal, né? Algo me deixava muito desconfortável em estar vendo aquilo, né? Eu tava ali pertinho e tal, e aí teve um momento que eu fui tomado por um completo terror psicológico que eu nunca senti na vida. Foi o momento em que eu percebi que não tinha um vidro separando a mim daqueles objetos gigantes cercados de escuridão. E eu entrei em pânico e eu comecei a sair... Quando eu percebi que não tinha vidro ali, eu fui tomado por um terror que eu nunca senti na vida. E eu não entendi que porra foi aquela. Eu ainda era religioso na época e eu cheguei a pensar que eu fui possuído por um demônio. Eu juro pra você. Isso passou pela minha cabeça. Depois desse incidente, eu percebi que objetos grandes e submersos por água ou contrastados, cercados de escuridão, me causavam muito, muito desconforto. Eu descobri muitos anos depois que não era só aquele display lá no Museu de História Natural da Baleia e da Lula que me causava esse desconforto. Imagens de navios naufragados, grandes objetos submersos, até mesmo vídeos de comparação entre as estrelas que mostram aquele tamanho gigantesco no aplicativo de realidade virtual que eu uso como planetário, que chama Star Chart, você pode voar de um planeta pra outro. E quando eu voo pros planetas rochosos, que são pequenos, que aparecem pequenos no negócio, né? Tipo Marte, Vênus, Terra e tal, é de boa. Mas quando eu voo pra Júpiter, que o planeta vai enchendo ali a minha visão, enchendo, 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 de repente aquele negócio, aquela bola gigante na minha frente, cercada de escuridão, eu tenho que tirar o visor. Tipo, é muito. E quando eu uso o aplicativo, eu deliberadamente vou bem longe dos planetas dos gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Porque se eu entrar na órbita deles, eu sou acometido por um terror incontrolável. Eu descobri depois que isso tem um nome, né? E são várias fobias semelhantes. Geralmente quando uma pessoa tem um, ela tem a outra. E trata-se de um resquício evolucionário, como todo outro medo irracional. E eu queria falar um pouco sobre isso, que eu acho fascinante, de um ponto de vista antropológico mesmo, na coisa. O nome da minha fobia específica é submecanofobia, que é o medo de grandes objetos submersos. E ele também se relaciona com megalofobia, que é medo de objetos grandes de forma geral, e particularmente objetos grandes que estão envoltos por escuridão. Eu não consigo, por exemplo, chegar muito perto de um prédio muito alto durante a noite, quando não tem nenhum outro prédio perto, é um prédio gigantesco, e eu tô aqui embaixo, olhando de baixo pra cima. Eu estive em Taiwan alguns anos atrás, onde eu fui no Taipei 101, que era até recentemente o prédio mais alto do mundo. E eu queria tirar fotos lá à noite e tal, eu explorei bastante a cidade por mim mesmo, eu tava lá pra um evento da Asus, pro lançamento do ROG Phone 2, que é o celular que eu ainda uso até hoje. E a gente saía muito em grupo com os outros influencers de tecnologia, mas eu saí várias vezes sozinho também, pra ir pra balada, pra tirar foto e tal, pra conhecer um pouco a cidade. Lá tem Uber, a galera que atende aos turistas fala inglês, então eu me senti bem tranquilo em explorar a cidade sozinho. E aí eu queria ir no Taipei 101 pra tirar uma foto à noite, e aí eu pensei, eu não devo fazer isso, porque eu sei que se eu chegar lá embaixo do prédio e eu olhar pra cima, o prédio cercado da escuridão da noite e tal, e eu estiver lá sozinho, não é seguro pra mim mesmo, eu posso ter um ataque de pânico, eu não tenho nada aqui que eu posso usar pra, não trouxe emédio pra nada pra isso, então eu deliberadamente não fui ver o prédio à noite, por causa desse medo. Megalofobia. É um medo relacionado também com talassofobia, que é o medo de profundidades marinhas, aquela foto de uma baleia, e aí o oceano é todo escuro e tal, e você vê um mergulhador do lado dela, ou uma imagem de uma hélice de um navio gigante, tem lá um mergulhador pertinho da hélice, se isso te causa desconforto, ver essas imagens aí te causa desconforto, você tem essas fobias. Agora, o que é uma fobia exatamente? Fobia é uma aversão, um medo irracional. Não só medo, a palavra aversão é importante quando a gente tá falando de fobia, porque muita gente pensa que não tem fobia de alguma coisa porque não tem medo daquilo, mas se te causa aversão, já é uma fobia. Eu lembro que trazendo pro âmbito social da coisa, tem gente que diz que não é homofóbico, porque não tem medo de homossexuais, mas isso porque eles estão deliberadamente e convenientemente ignorando a outra definição da palavra, que é aversão. Você tem um sentimento de repulsa, de repelir daquilo, né? Então, o que causa fobias, né? Geralmente, fobias, um medo que você tem é um medo por causa de algum trauma que você tem, né? Você passou por uma má experiência e agora você tem trauma daquilo. Por exemplo, na minha família, uma fobia que afeta a mim e a minha mãe, porque a gente participou de um evento em comum, foi uma explosão de uma panela de pressão que aconteceu na minha casa em 95. Tava lá a minha mãe e a minha tia, e a minha tia tava grávida na ocasião do meu priminho, Matheus, que talvez você esteja vendo esse vídeo aqui lá de Fortaleza. Matheus, um abraço pro Matheus e Tainá. A minha mãe tava fazendo feijão na panela de pressão e eu tava assistindo TV na sala. E, de repente, eu ouço uma imensa explosão dentro de casa e eu corro pra ver o que que é e tá, tipo, o fogão tá amassado, tem um buraco no teto, tem feijão por toda parte. A minha tia parece que... Sabe aquelas cenas do cara que... Um filme do Vietnã que explode uma bomba do lado do cara e o cara tá... Tava desse jeito. Eu corri lá e eu nunca vi os adultos que eram os líderes ali que... As pessoas que iam respeito, as pessoas que eu tenho que obedecer, eles pareciam, assim, tipo, o que que aconteceu? Eu nunca tinha visto isso de um ser humano, de um adulto antes, né? Aquela confusão, não saber o que fazer, não saber o que aconteceu. A minha mãe tem um trauma profundo de panela de pressão. Até hoje, se o marido dela vai cozinhar alguma coisa que usa panela de pressão, ela pede que ele fale pra ela pra que ela saia de perto. Ela vai pro andar de cima da casa. Ela não quer ficar perto da panela de pressão. Eu também tenho. Quando eu comprei a minha panela de pressão eletrônica, que é muito mais segura, eu fiquei constantemente fazendo piadinhas sobre ah, essa porra vai explodir, quando eu penso em panela de pressão, eu penso em algo muito inseguro, é uma maluquista um negócio dentro de casa, eu não deveria nem ter comprado. Inclusive, eu comprei essa panela de pressão tem seis meses. Eu usei ela pela primeira vez, umas duas ou três semanas atrás, de tanto medo que eu tinha de usar ela. Geralmente, fobia é a reação de se proteger de auto-preservação por algo que aconteceu e faz um certo sentido. Se a minha mãe e a minha tia quase morreram por uma explosão de panela de pressão e eu tava lá no dia que isso aconteceu, é natural que eu tenha medo de panela de pressão. Mas por que eu teria medo de um objeto grande submerso? Por que uma pessoa teria medo do escuro? Por que uma pessoa que nunca foi picada por uma aranha tem medo de aranha? Ninguém precisa te falar que é uma aranha venenosa pra você ter medo. E de fato, você tem medo de animais, pequenos artrópodes terrestres, como baratas, sem que ela tenha nenhuma propriedade de causar mal. Uma barata por si só, ela não tem como te causar muito mal. Claro que esses insetos que frequentam, que comem basicamente os restos de comida e lixo e tal, eles podem carregar doenças? É claro que podem. Mas uma baratinha se passar pelo seu pé, ela não vai te matar. Mas as pessoas reagem como se a sua vida tivesse em risco por isso. Por que isso acontece? Isso é interessante. Tem alguns comportamentos que a gente desenvolve, que a gente faz sem saber, que são resquícios evolucionários, que a gente só pode entender se a gente analisar pelo prisma da psicologia evolutiva, que basicamente estuda essas reações que a gente tem, comportamentos que a gente tem, que foram moldados por milênios em que a nossa sobrevivência dependia de reconhecer padrões que podem ser inofensivos, mas se não for inofensivo, vai custar a tua vida. Quer um exemplo? Você provavelmente tem dificuldade de dormir com a porta do quarto aberta, se tá tudo escuro, não tem? Tem muita gente que tem isso. Quando eu tô no Instagram e postando stories, e aí eu posto deitado na cama, filmando a porta do meu quarto, eu recebo muitos comentários dizendo, Izzy, me dá uma agonia, fecha essa porta, vai aparecer alguém aí e tal. O cara sente uma agonia tão grande que ele expressa aquilo mesmo ele estando totalmente seguro. É o meu quarto a 9 mil quilômetros de distância de você no Canadá. Não vai acontecer nada nem comigo e muito menos com você. Mas a aflição de só ver essa imagem é tanta que ele comunica pra mim porque é irresistível. Por quê? Essa pessoa provavelmente não sentiu nenhum trauma. Não teve nenhum trauma de ter dormir com a porta aberta. Provavelmente nunca aconteceu nada com ele. Mas todos os seres humanos em um nível ou outro, alguns debilitantes e outros quase imperceptíveis não gostam de dormir com a porta aberta se você consegue ver escuridão pra lá. Novamente aquela medo do escuro que é nictofobia se não me falha a memória. E isso vem a psicologia evolutiva, a tese, a hipótese da psicologia evolutiva vem do seguinte. Existia uma era do desenvolvimento da civilização humana em que a gente habitava cavernas que tinham só uma entradinha. E no escuro, quando chegava a noite e estava frio, a gente recuava pra essas cavernas onde era quente a gente estava lá na nossa comunidade com outros seres humanos a gente pode se defender a gente pode uma pessoa se está uma pessoa sozinha e chega um predador você pode não perceber mas se está uma comunidade de humanos que estão juntos e aparece um predador alguém vai perceber e agora eles têm a segurança em números. Mas se tem um cara sozinho na caverna você não pode virar as costas pra entrar na caverna. Você pode ser encurralado por um bicho. Então você tem que estar de olho naquela entrada e seria melhor se a gente conseguisse fechar essa entrada de alguma forma. isso gerou desencadeou uma sensação de é preciso ficar de olho nessa entrada aí. É melhor que essa entrada não existisse a gente precisa de uma porta pra fechar e ficar seguro aqui. Então os seres humanos que estavam mais propensos a sentir ansiedade que os causavam a ficar de olho naquela entrada eles tinham mais probabilidade de manter-se vivos por mais tempo e procriar e passar os seus genes e se esse comportamento é desencadeado por alguma alguma propriedade genética esse comportamento vai ser passado pros próximos e passado em diante e passado em diante e passado em diante. Então seleção natural garantiu que certos comportamentos seriam mais proveitosos e mais prósperos evolutivamente falando você que tem medo do escuro você vai ter muito você vai ser bem precavido e aí você provavelmente vai ter mais filhos e aí os seus filhos provavelmente vão herdar essa propriedade se for causada por genética e provavelmente é porque como é que eu tenho o mesmo medo que um cara que tem nenhuma conexão comigo a gente tem experiências completamente diferentes como é que todos nós temos como é que tem uma grande comunidade de pessoas que tem o mesmo trauma tem o mesmo medo mas que não tem um motivo na sua vida pra isso a psicologia evolutiva sugere que isso é um comportamento que veio meio que programado na gente os nossos antepassados tinham essa ansiedade isso os serviu muito bem naquela época eles tiveram mais filhos puderam passar aqueles genes pra frente aqueles genes vão então desencadear o mesmo comportamento lá na frente isso explica muito comportamento humano como por exemplo paredoilia ver padrões onde não existem nenhum você já olhou pra alguma coisa e ah parece um rosto humano naquilo ali você olhou pra alguma coisa e ah aquela nuvem parece não sei o que o nome disso é paredoilia reparar uma imagem um padrão onde não existe paredoilia é muito importante nas relações sociais entre seres humanos então os humanos que tinham aquilo identificavam melhor rostos conseguiam discernir rostos à distância conseguiam ver o seu grupo no meio de uma de uma movimentação muito grande ah aquela é minha galera vou lá correr pra encontrar com eles pra não me perder aqui esse comportamento paredoilia ver identificar rostos onde não tem nada identificar padrões nos atendeu evolucionar a mente até um ponto em que hoje em dia não atende mais identificar padrões dessa forma hoje em dia não ajuda tanto a sua sobrevivência como ajudava naquela época mas não importa você é o resultado de milhares de anos em que aquilo atendeu aquela civilização humana emergente aquilo ficou programado em você esse vídeo mais uma vez ficou muito mais longo do que eu queria mas eu acho essa questão de fobias bizarras fascinante porque quando você passa a analisar qual seria a origem dessa fobia fobia de inseto por exemplo a gente que morre de medo de barata que é um inseto relativamente inofensivo o que acontece nem todos os insetos são inofensivos muitos são peçonhentos têm venenos são agressivos uma vespa uma aranha esses animais eles são mais agressivos e causam dor imediata a um ser humano então seres humanos que tivessem a propensidade de evitar esses animais acabavam vivendo mais tempo tendo mais filhos e passando esse comportamento que tinha um certo tinha um gatilho genético vamos dizer assim foi passando aquilo pra frente então no final das contas sobra uma civilização que em sua maioria tem uma aversão natural a pessoa que consegue pegar uma aranha caranguejeira na mão e ficar olhando de boas tipo um biólogo que faz isso a gente sabe que esse cara é a exceção a maioria esmagadora das pessoas que nunca foi picado eu nunca fui picado por uma aranha a visão da aranha causa aversão por si só é por isso é muito interessante essas fobias elas explicam muito sobre a nossa história como seres humanos então é esse vídeo ficou muito mais longo do que eu gostaria eu queria muito ouvir de você as suas a teorias de por que você sente uma certa fobia as suas fobias inexplicáveis eu tenho certeza que esse vídeo vai explicar pra você agora porque você tinha medo de certas imagens certos vídeos que comparam o tamanho da terra com o tamanho do sol e o tamanho de outras estrelas muito maiores tem gente que nos comentários desses vídeos você sempre vê gente falando mano isso me dá muito medo mas eles não sabem por que eu acho que entender o por que nos dá mais uma ferramenta pra entender a nossa história como seres humanos mas enfim como eu sempre coloquei as suas opiniões nos comentários eu tô gravando esse vídeo ao vivo no Twitch todo dia uma da tarde horário de Brasília aqui no chat temos o Jorge Goulart que tá todo dia aí o Terry Gevache o Murilo o Amaral o Victor Luck que é um brother meu lá de Vancouver temos vários brothers acompanhando aqui a gravação da live o debate antes todos os assuntos que eu tô debatendo aqui no vídeo pra você eu debato lá com eles ao vivo na live lá no Twitch então é muito interessante eles estão me ajudando de forma bem dinâmica bem orgânica em tempo real a desenvolver aqui o raciocínio o roteiro do vídeo por causa disso eu nem preciso mais reutilizar esses vídeos eu usava um teleprompter em alguns vídeos hoje em dia eu não uso mais enfim gente vou ficando por aqui e até a próxima